A Polícia Civil investiga a situação da morte do jovem Marcelo Souza Bezerra, que foi encontrado em um região de mata no bairro Cidade do Povo na manhã de quinta-feira. Para falar sobre este assunto, eu estou aqui ao lado do delegado Lucas Pereira, que vai trazer para a gente mais informações. Delegado, sobre esse corpo encontrado ontem, o que a polícia tem até o momento? Pois é, de acordo com as diligências preliminares, a principal linha investigativa é que o Marcelo teria trocado de facção e por conta disso ele foi executado. É um termo que as facções chamam de rasgar a camisa. Ele pertencia a uma facção e posteriormente ele decidiu trocar para a facção rival. As informações que a gente tem é que ele estava bebendo em um bar localizado no bairro que era dominado por essa facção anterior dele. Os faccionados o localizaram por lá e como eles não perdoam esse tipo de conduta, eles pegaram ele e o executaram. A informação que chegou até a gente é que ele foi levado para aquela região com os braços amarrados, possivelmente foi torturado antes de morrer. Vocês têm já esses levantamentos? Nós estamos aguardando o laudo necroscópico. Há alguns sinais sim que indicam a possibilidade dele ter sido torturado, mas a gente só vai poder confirmar isso após os laudos periciais. Eu só quero reiterar que a Polícia Civil não tolera nenhum tipo de conduta de faccionado. Seja faccionado, matando faccionado, nós não admitimos esse tipo de violência. Nós estamos aí incansavelmente empenhados nesse caso, em identificar esses suspeitos e no mais cedo possível a gente conseguir efetuar a prisão deles. O Marcelinho, como ele era conhecido, ele tinha já passagens pela Polícia? Já tinha passagem pela Polícia por dois atos infracionais que ele cometeu, sendo um roubo majorado, praticado no ano, salvo engano, no ano de 2019. Obrigado pelas informações. Olha, o Marcelo Souza Bezerra, que é a vítima, o corpo que foi encontrado, ele tinha 19 anos. Ontem a informação que chegou para a gente é que ele era menor de idade, tinha 17 anos, mas foi confirmado aqui pelo delegado que ele já era maior, portanto, 19 anos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho